Resga do Alibara, time do pedido, churrasco de gato, dando bate no primeiro pau, o Josias furou Neblina toca no Bil, já perdeu a bola, perfume da gente que te tenta o Neblina, afasta Giovani A bola fica ali no meio com o cu, passou, ganhou, gordinho, coxega dura ali no macarrão Mirão, vaqueiro no teu domingo, vabá, coincido com o Moro da Barri, bate aqui na frente, Júnior Tuquita Dominó, ajeitou, batido e canhota, vaqueiro, passou, tirou na zaga ali do time do pedido Um gigante na zaga do time do pedido, churrasco de gato E também trabalhando no nome de nosso porto de Croata, vendendo a gasolina mais barata da região É no nosso porto lá de Croata E lá também contamos lá com grandes promoções no nosso porto Você abastece sua moto, seu carregão cupom pra concorrer moto, zero quilômetro É no nosso porto lá de Croata, também temos a nossa cervejaria A maior distribuidora de cerveja de toda a região É no nosso porto, nossa cervejaria Também contamos lá com o nosso bar, quer tomar aquela cervejinha gelada E degustar o melhor, tira gosto da cidade de Croata É no nosso porto, nossa cervejaria E nosso bar de Croata, também temos a nossa parceira forte lá de Guaraciaba do Norte Nossa cervejaria de Guaraciaba do Norte Acabou os toques do seu bavá na nossa cervejaria E faça seu pedido e entregaremos no seu estabelecimento com o menor preço da região Bil Bil joga no segundo pau Sobe Daniel Rata, olha o gol Gol! Foi, foi, foi ele, Daniel Rata é o nome dele Sobe mais que toda a zaga ali E manda pro fundo do gol Empata o jogo aqui na arena 1x1 pra cá É o time do Peggy do Churrasco de Gato contra o time do Bil A fera Bil aí que cumpre Vendo animais de baixa qualidade com preços abusivos É só falar com o Bil, acesse o nosso site E adquira os animais de mais baixa qualidade da região Acesse lá nosso site www.animaismortos.com Valeu o gol, valeu o gol Gol! Foi, foi, foi ele É, ele não dá o nome dele Bil cruza no segundo pau A bola passa ali E o Erinaldo manda pro fundo do gol É vira, vira do time do Bil Pra cima do time do Peggy do Churrasco de Gato 2x1 O jogo já segue rolando Bil domina, chega do Zói Passou ali na frente, é voando o guarda O macarrão dá uma voadora ali A bola fica no pé do cu É, doesói Dan-dã Dan-dã-dã Dentro do Bil ali, ratão Neblina de novo O patrão, bola explode ali no João O Rapa, é o Rinaldo Ali que a fera Ciso doido e seu filho Filho Ciso doido aí Queria um peixinho de aquário Ciso doido foi lá no site do Bil E comprou um cachorro É da Zói Bate aqui na frente Olho da Barbie, Tabela, Gonzalez, Voadora Denilson Cu Josias É da Zói Vai, vai, vai Tem tudo ali pra cima do Cu Cu domina, muita habilidade da fera Cu Dá um coicinela Chega ali o Cebola Denilson Denilson, Biba ali, o macarrão Cabeça de Rolão, bate cruzado Cebola de novo, pressa o ali do time do Bil Dadão, chega Deblina Cebola de novo, o Eda Zói Gordin Gordin Júnior Tuquita dominou pra canhota Bateu, bateu pra fora Júnior Tuquita É uma chance Atenota perdida aí pelo time do Churrasco de Gato Que vai cancelar aquela promoção Ele já meteu um gol aí E a fera pedindo churrasco de Gato Melhor churrasco da região Apenas 18 reais Um espete de churrasco Ele também trabalha no nome de Construjil de Betanha Quem reformou o Construjil Vai na Construjil de Betanha Lá temos os matérias de construção mais barata da região Lá na Construjil lá de Betanha Temos telha lá de aquecimento Temos cerâmica Temos tudo lá na Construjil de Betanha Temos areia grossa, brita É na Construjil de Betanha Organização Gil e Jovão Em Surgueira O aluzão para Jéssica Martins O aluzão também para A Fernanda Félix O aluzão também para o Felipe Félix O Willian da Goldbet O aluzão também para o Renan Cássio O jogo segue paralisado E a Arena Repetidor no maior Palco do Futebol Mundial É a Arena RP Localizado aqui no interior do Ceará